Esse aqui é o mapa mundial de Pokémon, e cada país é o território de um Pokémon inicial. E hoje esses Pokémon vão batalhar pra ver quem consegue conquistar o mundo. É galera, hoje é pauleira porque vai ter várias fanbases, porque todo Pokémon inicial tem uma fanbase grande. E é por esse motivo que eu escolhi os Pokémons iniciais mais hypados da comunidade. E essa roleta vai escolher qual Pokémon vai fazer o seu ataque, que no caso vai atacar o outro Pokémon. Caiu simplesmente o Ceptile. O Ceptile se localiza nessa parte aqui do mapa, podendo lutar contra o Ferarigator ou contra o Willabum. E quem vai decidir isso é a nossa flecha mágica, que é onde ela apontar, o Ceptile vai atacar, que no caso é pra cima e pra esquerda. Indo pra cima e pra esquerda, o Ceptile cai de encontro com o Ferarigator. Então teremos Ceptile versus Ferarigator. Eu já estou aqui com o Ceptile e o meu amigo Terazo está com o Ferarigator. Fala aí, Terazo. Boa, boa, Qued. Mano, vamos pra batalha então? Lembrando que todos os Pokémons estão perfeitos. Tanto no quesito status, quanto no quesito movimentos. E nenhum Pokémon vai estar usando item, nem Mega Evolução, ou até mesmo Dynamax ou Gigantamax, pra ser justo. Beleza então, Terazo. A batalha vai começar e eu tô com a vantagem de tipo, mano. Então eu acho que eu tô melhor aqui, hein? Não sei, cara. Mas, ó, cara, você é folha, né? Então, acho que isso aqui é da hora. Eu acho que você vai tomar um... Eita! Só que o meu ataca primeiro, né? Pô. É, Terazo, primeiro round, o Ceptile ganhou. E depois dessa mega batalha, o Ceptile conseguiu derrotar o Ferarigator e conquistou todo esse território mundial. Mesmo tendo vantagens de tipo, galera, é capaz um Pokémon de fogo derrotar um Pokémon de água, como um Pokémon de água derrotar um Pokémon de gama. Até porque todos os Pokémons estão perfeitos. Então a melhor estratégia é que vai decidir a vitória. Mas sem mais enrolações, já roletei a nossa Roleta Mágica mais uma vez e vamos ver qual Pokémon ela vai escolher. E, cara, eu quero muito lutar. Ah, eu ia falar com o Rillaboom e quase veio, mas veio o Swampert. O Swampert tá bem no meio do mapa, podendo lutar contra o Blaziken, Infernape, Ceptile, Rillaboom e até mesmo o Charizard. Mas é essa flecha que vai escolher onde ele vai atacar e escolheu pra baixo e um pouquinho pra esquerda. O Swampert se localiza nessa parte aqui do mapa. Se ele vier pra baixo e um pouco pra esquerda, ele cai de encontro com o Charizard. Então teremos Swampert versus Charizard. Já estou pronto aqui com o meu Swampert e terasso só jogar o... Ah, então você já tá ligeiro. Cara, se tivesse Dynamax ou Mega Evolução, eu acho que você ganharia, mas eu acho que eu vou vencer com esse ataque aqui de água, hein? O ataque de água me quebra muito. É, vai dar uma quebrada, mano. E aí, o que você vai fazer? Ah, pô, vai acertar. Ih, que... Você aumentou? Nossa, tomou um hit. E o nosso querido Charizard foi derrotado porque teve o azar de pegar um Pokémon de água. E ao lado do Siptile, o Swampert se tornou o Pokémon que mais tem território mundial. Roletei aqui já, Riterazo. Qual Pokémon você acha que vai vir dessa vez, cara? Mano, ó, eu acho que vai vir o Infernoite. E veio o Greninja. Pô, nice Pokémon, cara. O Greninja pode lutar contra o Rillaboom, o Swampert e o Cinderace. Só não resta saber qual lado ele vai atacar. E caiu pra baixo e esquerda? Cara, os Pokémon de água tá na vantagem, porque ele vai enfrentar simplesmente o Cinderace. Pô, eu acho que esse daqui é um dos Pokémon que é favorito pra vencer. Então eu acho que eu vou ganhar, hein, Riterazo? Mano, não sei, cara. Você já vai tomar aqui o Ata Shurikin que ataca três vezes, cara. Não tem como você ganhar. Essa tipagem vai fazer eu vencer. Ah, não sei o que eu acho. Ou não, será? Olha lá, atacou três vezes. Ixi, ixi, dá pra vencer. Mas eu ataco primeiro. Acho que meu Pokémon tem mais speed, hein. Vamos ver. Se não derrotar... Ai! Caralho! O Cinderace venceu! Eu falei, galera. Pokémon de fogo pode vencer um Pokémon de água. E o Cinderace venceu o Greninja. Tá, galera. Eu sei que vocês não esperavam que o Greninja ia perder. Então você tem que deixar o like só por conta disso. E deixando o like é de graça e ajuda muito o crescimento do canal. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo. Eu acho que já passou da hora do meu Pokémon favorito lutar. Que, no caso, é o Infernape. É o meu Pokémon favorito. E eu quero muito jogar... Ah, não. Ah, não. Parece até combinado, né? Combinando com a roleta não vale, né, galera? Já vem o Infernape. Só falta saber o lado que o Infernape vai atacar e caiu pra baixo e pra direita. O Infernape se localiza nessa parte aqui do mapa. E se ele vier pra baixo e pra direita, ele cai de encontro com o Swampered. Então teremos Swampered versus Infernape. Beleza, então. Já vou começar aqui soltando o Close Combat. Se eu atacar primeiro... Ah, eu acho que eu vou perder. Meu mano. Ela vem pedrada. O Infernape foi derrotado. Eu vou embora, galera. Eu vou embora. Infelizmente, o meu Pokémon favorito foi derrotado. E o Swampered é o Pokémon que mais tem território mundial. Sem enrolação, cara. Meu Pokémon favorito perdeu, então eu só vou roletar. Eu não vejo a hora também de alguém derrotar esse Swampered, galera. E quem vai lutar agora vai ser ele... Agora eu vou ter que jogar com o Swampered, né? É ironia do destino. É ironia. Agora vamos saber o lado que o Swampered vai atacar e a flecha caiu pra baixo e direita. O Swampered tá aqui no mapa. E se ele vier pra baixo e pra direita, ele cai de encontro com o Cinderace. Então ele vai lutar contra outro Pokémon de fogo. Que Pokémon sortudo, né? O Swampered tá on fire. E aí? Já jogou o Cinderace? Eu acho que eu vou ganhar. Não, eu já joguei. Eu vou ganhar. Não, eu vou ganhar. O Swampered tá muito roubado, mano. Você ataca primeiro, hein? Será que eu vou errar o ataque? Rodando, rodando. Hum, acho que dá pra dar, hein, mano? Caraca. Tem água, né? Mano, eu acho que eu ganho, hein? Eu acho que eu ganho, hein? Nossa, não tem ataque bom. Eu acho que eu vou ganhar, cara. E aí? O que você vai jogar agora? Cara, não. Não erra, não. Você errou. Não! Você errou. Errou. Ai, moleque. Boa. Impressionando o total de zero pessoas, o Swampered venceu mais uma. Ai, galera. Eu acho que temos um favorito, hein? Tem poucos Pokémon no nosso modo dominação. E eu quero ver qual vai ser o próximo a lutar. Será que o Swampered vai pra mais uma batalha? Pô, tem muito Pokémon que ainda não lutou, hein, galera? Mas quem vai vir pro campo é o Sceptile. E o Sceptile pode lutar contra o Rillaboom, o Swampered e o Blaziken. Vamos ver contra quem ele escolheu lutar e caiu a flecha pra baixo e esquerda. É, rapaziada. Teremos batalha do tipo grama, porque pra baixo e esquerda cai de encontro com o Rillaboom. Então teremos Sceptile versus Rillaboom. O Sceptile aqui já está pronto. É um Pokémon de grama. E Teraslo, o seu Pokémon também é de grama. Quem você acha que vence, cara? Mano, eu não sei, mas eu acho que é o meu Nillaboom, porque o Nillaboom eu acho muito mais da hora. Pô, eu não sei quem é mais forte, porque o Sceptile tem a Mega Evolução e o seu tem uma Dynamax muito forte, né? Mas eu vou tentar tirar proveito. Eu vou tentar fazer isso. Cara, é difícil essa batalha aqui, hein? Vamos aí, vamos aí. Cara, eu não sei se minha estratégia vai dar bom, né? Não vai dar. Talvez, talvez, porque eu ataco primeiro e eu roubo a sua vida, né? Não, não, não vai dar. Talvez. Mas eu acho que eu aguento mais um, cara! Não! Os dois! Empate! Empate! Se teve empate, vai ter que ir mais uma, hein? Vamos lá, mais uma, mais uma. Caraca, tá. Dessa vez eu vou tentar mudar a estratégia. O meu problema é se não acertar o ataque. Mas vamos lá, vai. Será que isso aqui vai dar dano? Cara, eu quero cortar isso aqui mesmo. Vai, vamos ver. Beleza! Uh! Agora eu ataco primeiro e eu vou ter que roubar a sua vida. Giga Dream. Por favor. Ah, não, não funciona. Não! Estratégia deu certo, cara! Boa! Essa batalha foi a mais disputada, tanto que não empatou à toa. E o Septile conseguiu vencer mais uma batalha. E eliminou o Rillaboom. Restam apenas quatro pokémons no nosso modo dominação. E agora eu tenho uma pergunta barra desafio pra fazer pra vocês. Eu desafio você que tá assistindo esse vídeo a comentar qual é o seu inicial favorito e tentar acertar quem vocês acham que vai vencer. Comenta aí que eu vou tá deixando um coraçãozinho em todos os comentários, hein? Tem dois pokémons de grama, um pokémon de fogo e um de água, galera. Tá muito equilibrado esse modo dominação. E quem vem pra batalha é o Blaziken. Boa! Eu queria jogar com ele. Vamos ver o lado que o Blaziken vai atacar e caiu pra cima. Eu acho que não tem ninguém, hein? É, galera. Pra cima o Blaziken não consegue lutar contra ninguém. Então vamos roletar nossa flecha mais uma vez. E agora caiu de novo pra cima, Blaziken. Você tá fugindo da batalha, cara? Que absurdo. Aê, boa. Agora sim. O Blaziken vai de encontro com o Decidueye. Então teremos um pokémon de fogo contra um pokémon de grama. Vai ser bem interessante essa batalha. Já estou aqui com o Blaziken muito lindo. E cadê o seu? Você tava voando com o seu pokémon. Mostra aí. Mano, o meu, esse aqui. Olha que coisa linda. Ele é estiloso, né? Ele é muito estiloso. Mas eu sou mais Blaziken, mano. Tá, o Blaziken aqui tem muitos ataques bons. E, cara, você vai perder hit kill, mano. É fogo, né? É fogo, mano. Eu ia bufar o Blaziken. Eu vou até bufar o Blaziken aqui só pra brincar, mano. Bufei aqui o Blaziken. Só que eu acho que eu não deveria ter bufado porque você ataca primeiro. Cara, será que o Blaziken vai perder porque eu bufei ele? Não vai. Não vai, cara. Então eu vou pro Blaziken, mano. Numa batalha arriscada, o Blaziken conseguiu vencer o Decidueye. E agora todo esse território faz parte do Blaziken. Agora tem um pokémon de cada tipo. Ou seja, o mais sortudo é o que vai vencer. Galera, essa roletagem pode decidir quem vai ser o campeão do modo dominação. Então eu tô muito ansioso pra ver quem vai lutar. E será que vai vir o Swamperd, né? Veio o Swamperd, galera. Vamos ver o lado que o Swamperd vai atacar e caiu. Pra esquerda não tem ninguém, galera. Não tem ninguém pra esquerda. Ele tem que atacar pra direita ou pra cima. Eu acho que assim vai, hein? Eu acho que assim vai, hein, galera? Porque se o Swamperd seguir assim, galera, ele vai lá e encontra o Blaziken. Então teremos Swamperd versus Blaziken. Eu já estou aqui com o Swamperd, que é um pokémon de água. Mas o seu pokémon tem duas tipagens. Então talvez você consiga ganhar, hein, Terazo? Cara, talvez eu ganhe, hein? Vamos ver, vamos ver. Será? Será que o Terazo vence com o Blaziken? Ou será que o Swamperd vence mais uma, galera? Vou na garantia do ataque de água. Mas acho que o Blaziken é mais rápido, hein? Vamos ver, eu tô ansioso. Ele é mais rápido. Será que ele aguenta matar? Não aguenta, não aguenta, né? O Swamperd é embaçado, ele é embaçado, cara. E depois dessa batalha de One Hit, o Swamperd estará grande final. Agora teremos a nossa grande final. Sceptile versus Swamperd. Quem será que vai vencer, hein, galera? Ai, 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 que pauleira, hein? Eu vou roletar pela última vez a roleta, porque eu sempre jogo com o pokémon que a roleta escolhe, né, galera? Pra não ser injusto. E a roleta vai escolher... Pra eu ser o Swamperd? É. Não, eu sou o Sceptile! Caraca, no detalhe! É, Terazo, eu acho que eu vou vencer, hein, mano? Eu acho que eu vou vencer, porque eu estou com o Sceptile. Hum, cara, Swamperd... Ah, não sei, mas vamos, 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 vamos. Bom, você pode jogar esse seu pokémon, eu acho que ele vai tomar um tapa, mano. Sendo bem sincero, eu acho que o seu vai atacar primeiro. É, um tapa, um tapa, galera. Não, não, não tem o que fazer, galera. Tem o que fazer, porque esse Sceptile tá muito roubado, mano. Que Sceptile é o apelão, cara. E o nosso grande campeão do nosso modo de dominação foi o Sceptile. Bom, esse foi o nosso modo de dominação de pokémon. Se você gostou, deixa o like. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo. É nóis! E aí E aí